Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a abertura de caixa da GQT. Como vocês podem ver, eu já abri para conferir alguns produtinhos. Esse pedido é referente ao ciclo 6 de 2021. Como vocês podem ver, o tamanho da caixa é pequenininho, foi apenas um pedido mínimo. E vamos lá, vamos conferir o que veio. Tá aqui minha notinha. Eu pedi dois sabonetes da Hello Kitty. Vem dois sabonetinhos de 70 gramas cada. Muito, muito, muito cheiroso, gente. Muito cheiroso. Pedi para a pronta entrega. Pedi também três desodorantes aerosol da linha Sense. É, flores e algodão. Eu já tenho experimentado ele em rolon. Assim, eu nunca tinha usado. É, em spray, desse daqui de flores de algodão. Eu gosto bastante do rolon. Pedi três desodorantes ice. Esse daqui é pedido de cliente, sem cimento, com ice. Pedi um rolon com ice também. E pedi esse daqui. Eu nunca usei esse. Esse é de tábico e algodão. Eu vou estar experimentando ele. Depois eu posso falar alguma coisa para vocês. Pedi essa máscara para mim. Ela é da Brilho Gloss, da linha Fio, da Jiquiti. O shampoo e o condicionador eu já tenho usado. A máscara, não. Eu adorei o resultado do shampoo e do condicionador. Ele tem uma textura muito levinha e deixa o cabelo muito cheiroso e muito macio. Então, eu peguei a máscara para experimentar. Ela tem 150 gramas. E a outra embalagem não era preta quando eu peguei. Era cinza, se eu não me engano. Então, é muito cheiroso. Vale muito a pena. Eu ganhei essa colônia de brinde da linha Eu. Essa é a Eu Tattoo. É muito gostosinha. Ela é docinha. Muito cheirosa. Foi um brinde de passou, ganhou. E esse batom também aqui. Eu já até abri para conferir. Gente, pensem num batom cheiroso. Esse daqui é o Rosé Glow. Foca aí, Nicole. Focou? Tá ligado esse para baixo. Foi? Ele é o Rosé Glow da linha Viva, da Jiquiti. Tem um cheiro maravilhoso e tem um brilhozinho. É muito lindo. Muito, muito lindo. E cheiroso, gente. Dá vontade de comer. Vieram também esses dois. Esses dois eu não vou abrir porque é pedido de cliente. Ele é da linha Elas Make Up. É o roxo chique. E o vinho puro. Os dois são mate. Gente, esses batonzinhos são bem em conta. Eles estão custando R$16,50. Mas ele tem uma ótima pigmentação, uma ótima fixação e cores maravilhosas. Esse vinho mesmo é incrível. Um vinho lindo. Vale cada centavo. Mas eu não vou abrir. Se vocês quiserem conferir, falem comigo pelo WhatsApp. Vai lá no meu Instagram. Iris Yale Cosméticos e Sia. Meu WhatsApp está lá no link da Bill. Eu envio para vocês o catálogo em PDF, tá bom? Tanto da Jiquiti quanto da Eudora. Eu pedi essa mostrinha também. Esse da Liana Diamantes. Que vai ser lançamento do próximo episódio. Eu já vi muitos vídeos dele. E eu gostei muito. Muito, muito, muito. Tem um cheiro maravilhoso. Eu não vi as notas dele. Mas eu ainda continuo apaixonada pela Liana Cristal. Bom, vieram aqui os cartazinhos. Os próximos lançamentos. Da Jiquiti. Vai ter lançamento da... Referente ao Dia dos Namorados. Vem esse daqui também. Esse é o Encarter para Homens. O lançamento do novo perfume. Do Corverte. Aqui tem outro. Esse é de criança. Vai ter lançamento na linha Elas Make Up também. Na linha Bem Me Quer. Batman. Vai ter também esse lançamento aqui. Da Mulher Gato. Vai vir em kit para o Dia dos Namorados. E vai vir a colônia miniatura separado. O Batman também. E... Vai vir um kit desse daqui. Da linha Tentação. Da linha Eu. Tentação. O Encarter vai ver o lançamento da linha Vida também. Lançamento do Cauã. Da Juliana Paz. Da Juliana Paz. Juliana Paz Rouge. O que mais? Men... Men... De o que? Menvur Virtus. Bom gente. É isso. É isso. Aqui são os cupons. Eu nunca mais mandei cupons. Caixinha vazia. Infelizmente não está vindo da revista física. Apenas estamos trabalhando com a PDF. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda não é inscrito no canal. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Para que vocês fiquem atentos. Para que vocês recebam notificações de tudo o que acontece aqui no canal. Se... Deixa o seu joinha. Deixa o seu comentário. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau gente. Tchau.